Galera, no vídeo de hoje, Paulinho vai jogar Minecraft, mas ele possui o poder de conseguir pausar o tempo. E com isso, ele vai tanto ajudar os seus amigos, como também trollar eles todos no Minecraft. Então, se você acha a ideia desse vídeo muito legal, não esquece de deixar com o seu likezão, se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo que tá muito legal. Galera, vocês não imaginam o que aconteceu aqui no Minecraft. Simplesmente, eu entrei nos sites e tudo mais aqui pelo Minecraft e simplesmente eu comprei um relógio que estava falando na descrição dele, que simplesmente me permitia eu pausar o tempo e controlar do jeito que eu queria. E simplesmente, chegou aqui pelos correios, né? Olha só, gente, esse aqui é o tão falado relógio do tempo. Basicamente, eu tenho isso aqui e também eles me deram essa outra coisa que dizem que eu consigo reverter meio que quando eu faço alguma cagada. Então, por exemplo, se eu destruir uma casa do meu amigo quando estiver pausado, eu consigo reverter e trazer tudo de volta, velho. Então, isso a gente vai testar hoje, né? Mas, basicamente, gente, eu tenho que preparar aqui, né? Porque a gente tá jogando em um servidor aqui, onde a gente joga Minecraft, né? Pra vocês terem ideia, a gente conseguiu até criar uma pista de card aqui, velho. Olha só que legal, né? Mas aí que tá, ó, já que chegou aqui minha encomenda, eu tenho uma ideia, ó. Eu vou pegar aqui algumas coisas que podem me ajudar a trollar os meus amigos e também ajudar eles, dar item pra eles. Não sei, vamos ver como que vai funcionar esse negócio aqui, ó. Mas, basicamente, eu tenho essa parada aqui, galera. Só que eu tenho que ver se ela realmente funciona na baragandona aqui, rapaz, na bagarungudungo, entendeu? Ó, basicamente, eu tenho a função de pausar o tempo. Então, se eu clicar... Ok, tá pausado. Como que eu vou saber se é verdade isso aqui, galera? E se eu quebrasse uma madeirinha? Vamos testar aqui pra ver se realmente funciona. Caraca, velho, realmente tá funcionando. Não dá nem pra me pegar. Que isso? Ok, deixa eu soltar o tempo. Soltei o tempo. Ok, e agora eu vou tentar reverter pra ver se volta a meio que a construção ali, ó. Calma. Revertendo, revertendo, revertendo. Reverte, reverte, reverte. É, eu acho que não reverte bloco, não. Mas, bom, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tá, deixa eu fazer um teste aqui. Será que eu consigo meio que pausar aqui o tempo? Ok. Reventar a bichinha aqui no soco, beleza. Só do tempo. Nossa, joguei ela longe. Agora eu quero ver se eu consigo fazer ela voltar. Ela tá voltando. Nossa, pulou o que ela tava antes de eu bater nela. Caraca, tá. Realmente esse negócio funciona. Então, eu vou fazer a seguinte coisa, né? Eu vou ver o que meus amigos estão fazendo aqui no servidor, né? Meu Deus do céu. Vamos ver, ó. Eita, o que que tá... Ó, o que que tá ali, gente? O que que tá ali? Ó, olha a mansãozona que o Kiki, ele conseguiu ter aqui, galera. Que coisa de louco, né? Mas... Ai, meu carro lindo. Tá, tá muito lindo. Tá brilhando, bichinho. É, é, é. Tá muito lindo. Kiki? Que carro é esse, Kiki? Daqui é o meu carro novo aqui, moço. Só se nega, só o foguetão aqui, ó, moço. Ah, tudo bem. Entendi. Caraca, carro da hora, hein, velho. Meu Deus do céu. Galera, eu vou clicar agora. Pausei. Até ele travou. Nossa, tá, tá, tá. Vamos começar trolando eles aqui, galera. Bom, já que ele tá se gabando aqui pelo carrão dele novo, e se eu jogasse o carro dele em cima da própria casa dele, galera? Eu quero ver como que ele vai tirar dali, velho. Tá, tá, tá. Pera, pera, pera. Ai, meu Deus do céu. Quebra aqui. Ok. Pula. Pula. Parkour. Parkour. E joga ali. É, é... É, bom, eu acho que não funcionou muito bem, né? Deixa eu pegar o carro aqui de novo. Eu acho que, tipo assim, o tempo tá parado, né, Lidropaulo? Esqueceu só disso, esse é o burro. Mas tudo bem, ó. Quebra aqui. Quebra aqui. Meu Deus, tô acabando com a casa dele, gente. A casa dele toda bonitona aqui, rapaz. Mas... Ok. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou despausar, galera. Pera. Ah, um... Na verdade... Pera. Eu vou voltar aqui perto dele, né? Como se eu tivesse meio que ali do lado dele e nada tivesse acontecido nesse meio termo, né? Já que ele tá travadão e meio que... Eu tenho que voltar exatamente aqui, ó. Calma. Um, dois, três e... Despausar. Ó. Então, Paulinho, aqui, ó. Meu carro... Cadê meu carro? Que carro, Kiki? O que você tá falando? Meu carro verde, filho. Tava aqui, ó. O carro verde tava aqui, moço. Carro... Cadê ele? Que... Que carro verde? Tá louco? Oi, eu tava aqui. Você não viu que eu tô parado aqui? Como que ele sumiu? Pera. Kiki. Como que você colocou o teu carro ali em cima, Kiki? Por acaso é aquele ali? Que tá ali em cima? Ué... Por que ele tá ali em cima? Ele deve estar aqui. Você viu? Kiki, como que você jogou... Como que você vai tirar aquele carro dali agora, Kiki? Eu não joguei nada. Você não viu o carro ali embaixo, moço? Meu... Cara, que coisa de louco. Kiki, você tá ficando maluco, cara. Você tá ficando maluco. Meu, eu quero ver como que você vai ter que entrar lá na sua casa e depois pedir pra um gancho, sei lá, tirar ele dali. Ó, tem uma ideia. Vamos ver se o Luiz, ele tem alguma coisa pra te ajudar a tirar dali, ô, Kiki. Meu... Ah, aqui nós é parcoreiro, rapaz. Ah... Vem logo, Kiki. Vamos lá falar com o Luiz, hein, vai quebrar tua casa aí, velho. Pelo amor de Deus, que coisa de louco, rapaz. Pelo doido. Ó, ó, eu fiquei sabendo que o Luiz, ele construiu uma casa também bem legal, ô, Kiki. Eu acho que a minha, assim, é a mais ruimzinha de todas, entendeu? Mas... Assim, como que eu posso dizer? Você mora num buraquinho, né? Parece um igu, né, de... Ah, é assim. Então, eu ia te dar um presente, nem vou te dar presente mais, Kiki. Não, eu tô falando que você mora numa casa aconchegante. Como que é? Uma casa rústica, né? Uma casa clássica. Ai, só porque você tem uma mansão, né, Kiki? Mas tudo bem, ó, vem aqui comigo aqui, ó. Vem logo, Kiki, a gente já tá aqui, ó, prestes a chegar aqui na casa do senhor Luiz. Olha a casa dele, ó, ó. Cagado. Ó, Kiki, ó, é uma casa, tipo, sofisticada, assim, moderna, né? É, é uma casa bonita. Só não é mais bonita que a minha, né? Mas tudo bem. Meu Deus do céu, Kiki. Ok, vamos ver se o Luiz, ele tá em casa, né? Deixa eu ver, ó. Ele tá no servidor aqui, pelo menos, né? Cabe surdo. Ô, cabeça de abóbora. Luiz. Pregamente. Luiz. Ô, o que que é isso aqui? Tá invadindo minha casa? O que que é isso? Caraca, Luiz, a gente é da família, cara. A gente já pode entrar, assim, já chega chegando, filho. É, já chega a festa do gênero aqui, ó. A tua sorte que... Patinho. A tua sorte que a gente não chegou abrindo meio que a geladeira, tá? Ó, mas Luiz, seguinte... Eu arrumando aqui as coisas, ainda tá em reforma. Luiz, olha só, ó, quero te falar uma coisa aqui, ó. Eu quero saber se você, por acaso, tem algum guincho aí, porque o Kiki, ele deu alguma forma de conseguir jogar nada mais, nada menos do que o carro dele em cima da casa dele, velho. Já falei que não fui eu, do Paulo. Que coisa é essa? Foi você, de algum jeito. Explica pra ele aqui o que aconteceu, explica aí, explica aí. Galera, eu vou parar um tempo agora. Bom, ok, 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 ok. Tá, o que que eu posso fazer aqui agora, gente? Mano, eu não quero destruir a casa do Luiz, mas a única coisa que eu penso... Não, 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 eu vou tirar o Luiz de perto dele. Deixa eu ver se vai funcionar, ó. Até a mão deles parou. Ok, eu consigo movimentar o Luiz. Movimentei ali um pouquinho o Kiki também, mas basicamente eu vou deixar o Luiz ali fora e o Kiki vai voltar falando sozinho. Ó, eu vou deixar o Luiz exatamente aqui, ok? Beleza. E agora eu vou voltar ali pra cima, como se o Kiki... Eu vou falar... Caraca, ô Kiki, tá maluco? Calma, calma, calma. Deixa eu passar aqui no cantinho. Beleza, vai. Um, dois, três e... Despausei! Então, Luiz, o negócio é que eu tava limpando o carro... Cadê o Luiz? Cadê vocês? Ué, o Luiz não tava aqui, ô Kiki? Ele tava aqui, ele tava do nosso lado aqui, ô. Ô, eu tô aqui fora. Luiz? Meu Deus, Luiz, que... Ué, você tá com super poderes, ô Luiz? Tá teletransportando, cara? Teletransportando aí. Tá com o enderpeel aí, cara? Tá com o enderpeel? Não. Ué, meu... Ô, ô, pode quebrar o vidro. Eu escutei, eu escutei. Ó, gente, só pra ver se era de vidro mesmo. Eu acho que isso tudo aí que vocês tão fazendo é tudo uma confusão, gente. A gente pode resolver isso. A gente pode resolver isso em uma corrida. O que vocês acham? Ó, corrida legal. Eu não quero deixar ninguém pegando poeira assim, sabe? Não, 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 não. É porque assim, ó, meio que lançou aqui, ó, um novo carrinho de card, né? Então a gente pode meio que fazer um teste, né? Tipo assim, ó, um, dois, três e... Pausei! Uou, pausei, pausei, pausei! Ó, tá tudo pousado, galera. Meu Deus, os meninos ali também tão pousados. Olha ali, tá até saindo aqui o coisinho. Do pé deles, né? Tá, agora eu vou tentar fazer uma estratégia aqui, ó. Ou eu posso jogar meio que lava em volta deles. E falar, tipo, ah, volta logo, cara. Que demora... Tá de sacanagem. Olha o balde aqui que vai me incriminar. Mas tudo bem, não tem problema, ó. Eu vou colocar uma lava aqui, beleza? Ela não vai escorrer. Eu vou colocar uma outra lava aqui, ó, na frente do Kiki. Na verdade, eu vou tirar essa aqui e vou colocar aqui na frente do Luiz. Beleza, beleza. E agora eu vou soltar aqui um tanto de flecha meio que na direção deles, ó. Com o tempo parado nessa parada. Cara, isso aqui tá sendo literalmente... Ai! Eita, pega! Eu consegui acertar o Kiki mesmo com o tempo parado. Tá, 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 tá. Mas não tem problema. Não tem problema ali, ó. Porque vai escorrer o tempo, né? A lava, na verdade, quando o tempo voltar. Beleza. E eu vou falar assim, nossa, gente, vamos logo. Que demora pra gente conseguir meio que ir pra esse lugar aí. Você tá enrolando, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá enrolando, ó. Pera, joga aqui, ó, bastante. Beleza, beleza. Eu vou colocar aqui também meio que umas TNTs que eu tenho aqui, ó. Coloca aqui, coloca aqui. E já coloca pra acender, ó. Clica aqui, clica aqui. Eu vou voltar o tempo, hein? Um, dois, três e... Nossa, gente, vamos logo. Oxi! Gente, o que que aconteceu, velho? O que aconteceu, velho? Gente, o que que aconteceu? Gente! Por que eu tô com flecha na cabeça? É! Por que que a gente tá com flecha? Luiz, o que que você fez aqui, Luiz? O que que tá acontecendo? Eu não fiz nada, não. Alguém se fugiu aqui. Oxi! Não tinha ninguém aqui, não tinha nem Creeper aqui. Não pode nenhuma coisa dessa acontecer. Gente, eu tô achando que vocês estão enrolando aí, entendeu? Pra vocês não virem aqui comigo correr aqui na pista de card, entendeu? Hoje tá estranho, gente. Hoje tá estranho. Ó, tem até o carrinho da Érica aqui. Que a Érica sumiu, não tá no servidor, né? A Érica, que a cacabissuda lá, ó. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou tirar o carrinho dela aqui, ó. Vou colocar exatamente aqui em cima, né? Pra não atrapalhar. Joga a porta aqui, mano. E a gente pode fazer meio que uma volta, meio que de teste. Só pra gente ver se realmente tá funcionando aqui a parada, né? Então vai, ó. Três, dois, um. E vamos lá, gente. Correndo aqui daquele jeito. Ó, essa aqui é a primeira volta de teste, hein? Só pra gente pegar aqui o estilo da volta aqui e tudo mais, né? Então, ó. Errou! Ó, para ali, hein? Para ali, hein? Para ali pra gente começar a corrida oficial, hein? Ok, ó. Ok. Aí, vamos lá, ó. Cada um fica do ladinho aí. Já pegamos aqui o estilo da corrida. Então vai. Três, dois, um e... Pausar o tempo! Ok. Eles pausaram, galera! Mano, pra vocês verem que não é mentira. Ó, os personagens deles nem mexem. O meu, ele fica mexendo ali, ó. O meu ombrinho, tá vendo? E agora, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou trazer o meu card aqui pra frente. Calma aí, calma aí. Deixa eu só passar essa curva aqui, aí eu solto o tempo, ó. Coloca exatamente aqui, ok? Vai. Subi no meu card e vou voltar o tempo. Um, dois, três e... Tô ganhando, hein, galera? Cês errou, hein, gente? Cês tão muito pra trás aí, véi? Que isso? Como que tá na frente? Meu Deus. Ó, vou fazer o melhor... Por que ele tá aí primeiro? Vamos fazer o melhor de três aqui, né, gente? Cês correm muito devagar aqui, ó. Já passei a primeira volta aqui, ó. Caraca, gente. Cês é muito devagar. De verdade, gente. Ah, não, não, não. Que isso, cara? Olha aí, o Luiz não passou nem a primeira volta aí do bichão. Capotou ali o carro dele, ó, Kiki. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Tá estranho demais. Tô na segunda, tô na segunda. Vou passar o Luiz de novo. Vou passar o Luiz de novo pra você ter ideia aqui, ó, Kiki. Calma, calma. Eita, pegou o Kiki colou ali, rapaz. O Kiki colou. Calma aí, eu só preciso fazer a volta aqui e eu já vou ter ganhado, hein? Uh, ok. Ganhei. Kiki ficou em segundo e o Luiz ficou uma volta atrás. Que vergonha. Caraca, gente, eu sei ser muito devagar. Ó, se eu der largada aqui, Fih, já tava lá na frente ali de tão rápido que eu sou. Você usou Enderpeel, você usou Enderpeel. Ó, mas como que eu levei meu carro junto? Ah, sei lá, Enderpeel dupla. Ah, peguei o C, Fih. Mas meu carro não consegue jogar Enderpeel, e aí? Sim. Temos um ponto aí. É, são esqueletos mesmo, gente. Aqui é o Brian, Fih. Aqui é o Brian. Coloca aí, gente. Arruma o carrinho aí. Deixa eu colocar o carrinho da Eric aqui, porque provavelmente quando ela chegar ela vai querer meio que jogar aí com nós, né, e tudo mais. Cara, eu arrebentei vocês. Ó, mas eu queria falar com vocês aqui, na verdade, gente, porque eu tinha um presente meio que pra dar pra vocês, né? Então aqui, ó. Esse aqui é o presente do Kiki. Ok, Kiki, aqui está o seu presente, moço. E eu também vou te dar um presente aqui, que é uma das coisas que eu tenho certeza que o Luiz tava querendo muito, cara. Querendo muito. E o Kiki também, que era diamante. Que nós tudo tá precisando, né, gente? Então aqui, ó. Eu fiz uma picareta pra cada um. Tá vendo? Ó, de presente. Ô, meninão, eficiente. Exato, gente. Mas aí que tá. Vou minerar agora. O que eu não falei pra vocês, o que que tava falando da minha casinha... Para uma coisa horrível. É, Luiz, é pra tu aí que tá falando ela. É pra tu mesmo, Luiz. Uma cor correlefante, ó. Meu Deus do céu. Ixi, chamou de orelhuda aí, que quem olha, eu senti aí direto aí, hein? Ó, mas o que que, ô, Luiz, a gente tava discutindo aqui antes de vir pra tua casa, que simplesmente ele tava falando que a minha casa era mais cagada. Mas aí que tá, se eu falar pra você que eu descobri que lá na minha casa tem muito diamante lá embaixo. Luiz, você acredita? Eita, eu quero ir lá pegar então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, porque o nosso objetivo é ficar aqui, ó, full diamante nessa parada, filho. Full diamante, full diamante. Vem comigo, gente. Vai ficar fora, vai ficar rico, rico. A gente vai ficar ricão, rapaz. Meu Deus do céu. A galera vai chamar a gente de os novos Silvus Santos. É isso, fô. São os novos Santos modernizados e mais novos. Exato. Mas é bonito também, né, gente? Pelo amor de Deus. Desce aí comigo, hein? Calma. Um, dois, três. Galera, eu vou travar o tempo agora. Ok? Deixa eu olhar pra cima pra ver se eles estão travados. Esse cara travados. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Gente, aqui não tem diamante, né? Mas eu tenho diamante aqui comigo. Mas aí que tá, ó. Eu vou chegar aqui e vou colocar em cheio de diamante. Só que antes deles chegarem no diamante, eu vou fazer uma trap pra eles. Porque eu vou travar o tempo de novo. Só que, bom, depois de ter zoado eles, eu acho que eu vou liberar meio que pra eles pegarem o diamante. Porque já é muito sacanagem, né, gente? Eu vou só matar esse esqueletinho aqui, ó. Na hora que voltar, pelo menos, eu ia voltar morto. E vamos colocar aqui, ó. Cheio de diamante, gente. Encher mesmo, véi. Encher tipo, meu Deus do céu, ó. Beleza. Agora eu vou voltar ali um pouquinho pra cima. E aí, na hora que eles estiverem aqui, pra ter passado da lava, eu vou travar o tempo de novo e vou colocar TNT. Ok, peraí, peraí. Calma aí, deixa eu voltar ali um pouquinho mais pra cima, né? Porque eu tinha parado ali em cima, na verdade. Ok, ó. O que que tá aqui? E eu vou despausar o tempo, hein, galera? Vai. 3, 2, 1 e... Despausar o tempo. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver. Mas você tem bastante diamante mesmo? Mano, assim, eu só dei uma olhadinha assim, né? Mas como a gente é muito amigo, assim, nós três, assim, então eu deixei pra gente ver quanto que a gente tem junto, né? Ó, mas toma muito cuidado. Passa pelo cantinho, porque tem lava aqui, ó. E é muito perigoso, entendeu? Ó, todo mundo passou isso. Não, 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 gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor... Que amizade que é essa, gente? A gente tá aqui pra se unir. É, só pra ver se tá na lava mesmo, né? Vamos lá. Não, não. É lá. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, gente. É... Ó, é... Eu vou mostrar pra vocês de onde que foi que a gente conseguiu pegar. Meio que eu encontrei diamante, fechou? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pausei! Foi, foi. Eles estão pausados aqui, ambos com as picaretas na mão. Agora eu vou colocar aqui, ó, várias TNTs. Ai, eu tenho que colocar TNTs meio que pra explodir e não pra explodir os diamantes, né? Ok, ó. Pera, eu vou acender aqui, então. Deixa eu tirar a TNT da minha mão aqui pra meio que, né? Fazer isso, isso, isso. E ok, eu vou voltar. Até eu vou tomar a TNT na cara, mas tudo bem, não tem problema, vai. Deixa eu ver. Aqui, ó, o reloginho. Vai, 1, 2, 3 e... Pausei! Ó, gente! Ai, que isso? Que isso, Kiki? Kiki! Ai! Ai! Matou o Kiki. Ué, que isso? Matou o Kiki e apareceu um carrinho verde? Que carrinho dele tá aqui? Sei lá, fi. Ó, que isso, gente? Vocês viram? Pô, acho que é um diamante, Paulinho. Eu não entendi, eu não entendi essa coisa, não. Que que meu carro tá fazendo aqui? Não sei, não. Acho que deve estar grudado dentro da orelha aí, ó. Ok, aqui, ó. Mas, basicamente, você agora pode pegar esses diamantes aí, entendeu? Só toma cuidado pra não cair na lava, gente. Vai de shift. Vai de shift, gente. Meu Deus do céu, velho. Ok, ok. Enquanto isso, gente, eu vou pausar aqui o tempo mais uma vez. Um, dois, três e... Pausei! Deixa eu ver. Olha isso pausado ali, véi. Caraca! Olha, tinha um monte caindo ali e ele não conseguindo pegar. Porque é o seguinte, gente. Eu vou terminar esse vídeo aqui com ele pausado aqui, daquele jeito. Eu vou deixar os meninos conseguirem pegar diamante, porque a gente precisa realmente de muito diamante. E por sorte, eu tinha conseguido pegar vários aqui, né? E agora a gente vai estar cheio de diamante. Bom, como tá com o Game Huller, eu acho que eu posso dar mais uma trolladinha assim, né, gente? Só mais uma assim, ó. Não vai fazer mal, né, gente? Só mais uma. Eles estão com o Game Huller mesmo. Depois é só eles voltarem aqui, ó. E meio que conseguir pegar os itens. Mas, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito o seu like. Se inscreve aqui no canal e comenta aqui qual que é a próxima coisa que a gente pode fazer com o tempo aqui parado. Graças a esse reloginho, hein? Eu vou soltar o tempo. Então deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço e é nóis. Falou. E soltei o tempo! Bum! Opa! Que isso, gente? Toma cuidado aí! Eu vou subir lá, viu? Caraca, velho. Que irado. Família, no vídeo de hoje eu me vesti de Momelong Legs no Minecraft. E meu objetivo é enganar os meus amigos assustando eles. Bom, eu não sei se essa trollagem vai dar tudo certo. Mas se você ficou curioso, não esquece de assistir até o final. Deixar o seu like logo agora no começo e de se inscrever. Agora, bora pro vídeo. Tudo certo, família? Já convidei aqui dois amigos meus pra gente tentar trollar eles me transformando na Momi, né? Olha só, gente. Eu separei aqui duas Momis pra mim meio que me transformar. Duas versões, né? A Momi Long Legs normal, que... Bom, eu vou correr atrás deles e tudo mais. E também tem a Momi Long Legs gigante. Que, bom, ela é meio difícil de se ver, né? Aliás, galera, não só isso, né? Eu também preparei aqui várias cenas pra gente trollar os meus amigos. Olha aquele ali, por exemplo. Gente, vai vir uma Momi correndo, pegando fogo no pé atrás deles aqui. A certeza que eles vão tomar muitos e muitos sustos, né? Mas seguinte, ó. Eles já devem estar chegando aqui perto. Meu Deus, deixa eu desativar essa Momi aqui. Senão... É pra... Eu tenho certeza que é aqui, Kikizão. Pode ser tonto, bicho. Aqui no GPS, tá dando errado aqui, rapaz. Não, mas é aqui, certeza. Eu sei que o GPS tá esquecendo. Opa, gente! Bom, filho! Ai, 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 ai. Eu achei que era um monstro também. Eu até fiquei quieto aqui, fiquei assustado aqui. Pálido, pálido. Não me preocupa, não. Demorou, gente. Vou gravar sozinho esse vídeo aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Eu tô brincando. A gente tá brincando com você, Fani. Tá zoando com essa cara, só... Ah, tá. Porque você veio com o Kik, não assustou? E assustou comigo? Pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus do céu. É que eu assustei no começo, só. Já assustei no começo. Uh, galera. Ah, pelo amor de Deus. Peraí, peraí. Eu juro que eu não tô fazendo pra assustar vocês aqui. Mas lá no fundo, eu vi alguma coisa passando, eu juro. Mano, não. Eu acho que não, Nita. Deve ser impressão... Zang! Que que é isso? Eu juro que eu não gritei com a cara do Paulinho. Gente, seguinte. Apareceu uma mome no meu rosto aqui, velho. Ai, eu acho que deve ser jump scare. Ó, se liga só. Presta atenção. Esse modo aqui de jogo que a gente tá jogando no Pop Playtime tem atualização da mome, né? Por mais que a gente não esteja meio que no capítulo 2. Então, eu não sei o que pode acontecer aqui. Nosso objetivo é tentar zerar o jogo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, rapaz. Somos três. Alguém vai morrer, tem certeza. Alguém vai morrer, cara. Tá achando que isso aqui é filme de terror? A porta, ela tá destrancada. Qualquer coisa é só a gente pegar e sair. Meu Deus do céu. É, mas como você disse, a porta tá destrancada, né? Gente, gente, gente. Eu já não tenho o coração. Meu coração já tá quase pulando pra fora. Só com esse jump scare aqui. Imagina quando vê a cara dela. Vamos lá. Oi, pessoal. Etezinho na área. Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Vamos logo aqui que vocês estão enrolando pra caramba. O que vocês estão fazendo? Pera um segundo. Pera um segundo. Pronto. Agora a Momilong Legs não vai saber que tem aqui uma porta aqui. Mas e se ela vir atrás da gente e vai precisar correr? É. Vai tropeçar no vaso. Tem um ponto, né? Tem um ponto, né? Realmente. Reputado. Meu Deus. Deixa aqui, deixa aqui. Tá, gente. Vamos lá, então. Porque a qualquer momento pode acontecer coisas estranhas aqui, velho. E eu não tô falando da cara do Kiki, velho. Por mais que... Meu Deus do céu. Cara, que coisa. Tem uns bichos loucos diferentes, né? Tem uns bichos diferentes. Ai! Ai, meu Deus! Olha lá! Ela apareceu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Corre, gente, corre, 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 corre! Meu Deus do céu. Tá. Vocês já viram, né? Ela foi ativada e você viu que tava sendo o pé do... É, fogo no pé dela, né? Qual é o que eu falei? É, pé do fogo dela. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu já vou me esconder. Eu já vou me esconder aqui dentro da salinha. Tô nem vendo. Ai, meu Deus do céu. Kikizão. Ah, vambora, Nitro. Quem fica por último sempre morre. Vambora. Uh, me espera. Deixa pra trás. Deixa pra trás o homem ali. Ai. Meu Deus do céu. Ela sumiu? É estranho isso, hein, velho? Onde que ela foi? Meu Deus do céu. Tá aparecendo uns bichos ali muito esquisitos de diamante. Ele também tá me assustando, velho. Ó, gente. Ei. Seguinte. Vamos fazer igual Scooby-Doo aqui, ó. Eu não faço muito tempo que eu nasço em Scooby-Doo, mas faz de conta que cada um deles se separam, entendeu? Eu sou a Velma. Eu sou a Velma. Eu sou a Salsicha. Eu sou a Salsicha. Eu sou a Salsicha. Eu sou a Daphne. 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 Que brinquedo. Talvez eu consiga alguma pista de lá, meio que... Pra gente conseguir vencer a Momilon de Lex. Fechou? Ok, ok, ok. Galera, vamos vir aqui, beleza? Família, seguinte. Mutei eles, ó. Eles tão falando o que que vai acontecer agora. Vai ser a hora da trollagem, ó. Eu vou colocar meio que meu corpinho aqui morto. Beleza. Só que agora eu vou entrar aqui no Game Mod. Aqui, ó. No modo Game Mod aqui, muito louco. E tudo mais. E eu vou prender eles. É exatamente, ó. Eles tão fazendo alguma coisa ali. Pera, pera. Eu tenho que ser rápido. Será que a gente passa por aqui mesmo? Tem que ser corajoso. Eu não sou corajoso, não. Vai ser na frente. Ali é, ali é pergoso, velho. Pelo amor de Deus. Você vê que tem um bichinho ali no fundo? Tem, aquele bichinho tão grande mesmo dele. Beleza, galera. Chegou a hora, ó. Eu vou utilizar aqui, ó. Ai, 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 ai. Gizão, volta, 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 volta. Gizão, volta aqui, Gizão. Meu Deus do céu, não sei o que ficou. O que que é maluco? O que que foi? Meu Deus do céu, gente. Você foi devorado aqui, Gizão? Ai, corre daqui, corre daqui. Gizão, corre, corre. Esconde, 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 esconde aqui, esconde aqui. Fechou, gente. Ela passou e agora ela não vai aparecer mais. A trollagem tá rolando já, ó. Eles nem perceberam que eu fingi a minha morte, no caso, né? Bom, agora vamos ver o que que eles vão fazer aqui pra gente dar os nossos próximos passos. Já sei, ó. Eu vou fazer eles irem pra lá, gente, ó. Me transformando na mome. Deixa eu falar uma coisa pra você, amigão. Olha só, você reparou que... Ai, caraca, ela tá aqui. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aqui. Ai, beleza. Aqui tá segura aqui, ó. Aqui é um quarto, ó. Aqui tá tudo seguro. Não tem nenhum problema. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quanto bicho? Eu vi. Eu tava ali em cima. O Nitro. Ah, que que isso? Mamão Melo Greg de cantinho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Beleza, beleza. Eu tô sem coração, Nitro. Eu tô sem coração, Nitro. Vamos ver quais vão ser os próximos passos deles aqui, gente. Atirei a mome e tudo mais. Agora, eu tenho que aparecer de novo pra fazer eles fugirem pra outro lugar, né? Então, vai, calma. É, game mod. Ela não vai me achar aqui, não. Um, dois, três e... Eu tô de negócio aqui. Preocupa, não. Ela não vai me ver, não. Corre, Nitro. Corre, Nitro. Cara, não tem jeito, velho. Ela é muito ruim na cabeça. Onde que a gente vai? Beleza, gente. Beleza, beleza. Agora, eu vou pegar aqui a segunda aparição, né? E tudo mais. Vamos ver. Eles tinham que ir atrás de mim, né? No caso, né? A gente tem que ver aqui uma coisa só. Olha só. Onde será que tá o Paulinho? Porque o Paulinho pode ter perigos também, né, cara? Ele sumiu, ele sumiu. Nitro, cadê o Paulinho? Encontrou o Paulinho? Cadê? Onde que a gente... A gente tem que... Paulinho? Paulinho? Paulinho, você tá vendo? Chegou a hora, galera. Coloquei a animação da mome pra ela vir atrás ali de novo, ó. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso, ela passou retorno. Que isso? Que isso, velho? Cara, o que é isso, velho? Que isso? Esconde, esconde. Eu subi nas costas dela, eu subi nas costas dela, você viu? Fechou, galera. Fechou, fechou, fechou. Tá, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou aparecer como mome aqui de novo e tudo mais pra fazer eles irem, sei lá, entrar em alguma porta, alguma parte que, assim, fica pra longe, tá ligado? Olha ali, olha o segundo. Deixa eu fazer uma homenagem pra ele aqui, olha só. Olha ali, pelo amor de Deus, Paulinho. Olha ele, trau. Vou puxar ele. E bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, beleza, 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 beleza. Ok, 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 entra aqui na forma 3, beleza. E agora, galera, a gente vai fazer com que eles... Peraí, Paulinho, eu só queria aqui, ó, eu só queria mandar aqui, ó, Paulinho, pelo amor de Deus, um salve aqui pra você, amigão, que eu queria dizer aqui que eu sou muito seu amigo aqui. Eu posso ficar com seu Playstation 5? Caraca, velho, eu nem tenho Playstation 5, que cara filantra, velho. Olha esse cara, gente, ele é igual um esqueleto. É mesmo? É só, é igual um esqueleto, ele só plugar, vai que volta a vida. Não, não sei, eu não sei, acho que não, acho que não acontece não, amigão. Peraí, vou botar aqui até uns negócios aqui, ó, só pra homenagem ao Paulinho. Cara, que pilantra, velho. Quer saber da coisa? Um cone, um cone. Quer saber de uma coisa? Vou dar umas batatas pra ele aqui, ó. Mome, Mome, Mome que ataca eles, Mome que ataca eles. Meu Deus, Mome, trecai eu no banheiro, trecai eu no banheiro, trecai eu no banheiro. Fecha, fecha. Pronto, fechou. Jogu, que que foi aquilo, Nitro? Você viu a Mome? Ela tava, ela quase bateu em mim, ela quase bateu em mim. Fizão, eu tinha uma ideia aqui, olha só, eu tinha uma ideia pra assustar a Mome Longlegs aqui, ó, parceirão. Olha só, você sabe, me diz uma coisa que dá medo, vamos lá, fala pra mim. Paulinho. É, o Paulinho dá medo mesmo, a cara dele meio... É, ele dá medo, a cabeça é uma mãe. Não, mas ele, mas tudo bem, não fala mal do Paulinho, que você não viu como ele tá ali? É verdade, ele faleceu. Pelo amor de Deus, nosso amigo. Onde esperar ele abrir, galera? Tá, mas o Thanos dá medo, então eu vou virar o Capital América, já que, né, vamos lá. Vingadores, vem aqui, aonde tá? Não, vamos avante. Calma, Calma. Coragem, eu tenho coragem, eu tenho coragem, eu vou pegar ela na pancada aqui agora, eu vou pegar ela. Ai meu Deus, não dá não, não dá não, corre. Não, não dá não, corre, corre. Perfeito, galera. Tem uma escada aqui, sobe, tem uma escada aqui, tem uma escada aqui, sobe. Beleza, galera, eu vou deixar a Mome ali embaixo que já já ela sai. Não sei o que tá acontecendo, não sei. Toda hora, toda hora tá aparecendo um Momi Longlegs aqui, meu Deus do céu. Eu vou jogar o escudo na cabeça dela assim, ó, assim, ó. E o escudo foi-se embora. Ah, não, voltou. Ok, galera, é o seguinte, a próxima aparição da Momilong Legs é exatamente aqui, galera, ó E ali é como ele consegue fugir, entendeu? Beleza, ó, calma Eles vão conseguir pegar ali e esse itemzinho aqui, galera, ó, se liga Isso aqui serve pra eles fugirem, entendeu? Beleza, beleza Olha só, o que que eles não... Pera um segundo, pera um segundo Calma aí Por quê? Olha só, a gente tem que... Ai, o que que você fez? Eu trouxe meu grappler junto comigo Tá, legal, então O que que eles não... Olha só, eu acho que é o seguinte, né? Você sabe como é a Momilong Legs, né? Ela é muito esperta Eu sei, e ela é gigantona e muito forte Provavelmente, o que acontece, né? Ela deve ter trancado a porta de alguma maneira A gente precisa encontrar alguma coisa, algum jeito de poder escapar desse lugar Talvez quebrando essa janela aqui, mas eu acho que ela é indutível Olha o Nitral, olha o Nitral... Ah, corre o Nitral! Beleza, galera, beleza, galera, deu certo Isso, meu Deus, eu sou um poxa, eu sou apenas um cone Eu sou apenas um cone Eu sou uma árvore, eu sou uma árvore, eu sou uma árvore Não, eu sou um cone Saiu, 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 saiu Perfeito, 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 ó Agora é a hora deles saírem Só que tem um por aí As minhas animações acabaram Então eu vou ter que ficar jogando aqui, ó Vários e vários e vários Meio que... Aqui, ó Tem um piscar, tem um piscar O Momilong Legs é o teu namorado, filho Não fica parecendo a minha cara, não Ah, não Ela tem ciúme disso aqui, pelo amor de Deus Beleza, galera Bom, agora ferrou Porque eu que vou ter que ser a Momilong de verdade, né Então vamos fazer a seguinte coisa, ó Vou virar aqui e tudo mais E vou ficar... Joguei Beleza Ô, Nitro, sério, eu tô ficando sem coração Eu vou parar no hospital daqui a pouco Não, não, não É pelo amor de Deus Eu vou até fazer o seguinte Vou até botar uma fita aqui, ó Pra ninguém vir até aqui Ai, meu Deus Seu de jaqueta e fita, não Não preciso Pra que fita, pra que fita Beleza, gente Chega a hora Vou dar um tapa neles Porque dessa forma aqui Eu consigo dar poison Eu consigo dar poison Eu tô, eu tô envenenado Eu tô envenenado, Nitro 1 Eu vou levar o corpo do polio Eu vou levar o corpo do polio Tô levando, tô levando Ele é um amigo Ele é um amigo Mume gigante Mume gigante Atrás deles Beleza, beleza, beleza Beleza Jump scare, jump scare, jump scare Informatriz, galera Desapareci, beleza Jump scare, jump scare Ai, credo Nitro, vamos sair daqui Pô, a Momila comprou esse card já daqui Ai, meu Deus Só deixa quieto, meu Deus Eu tô tentando Quebra, Nitro Quebra, Nitro Ai, isso, meu Deus Tá legal Olha só, tem esse card já daqui Eu vou tentar abrir o que negócio aqui Tá, agora eu vou deixar eles escaparem, galera Porque eu acho que essa foi a trollagem Só que tem um final ainda Que a Momilong Legs vai aparecer E vai dar um tchau pra eles Vambora, Nitro Vambora, Nitro Tá tranquilo aqui Ah, ela dando tchau Ela dando tchau Ela dando tchau O que foi? Eu vou embora aqui Eu vou embora Tá me deixando aqui, Nitro Não, Nitro, não Não, me deixo, é, Nitro Ah, não Vou levar o palminho pra hospital aqui Acho que eu vou tirar o banheiro Só uma cura bonde aqui já era Credo Vamos embora daqui O Pauli morreu, mas vai passar bem Beleza, galera A trollagem foi um sucesso, cara Conseguimos trollar os nossos amigos hoje Me transformando aqui Fingido Me transformar aqui na Momilong Legs Né, velho Cara, que da hora Mas, família É o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Será que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não esquece Apoia deixando muito like E comenta aqui Qual que é as próximas pessoas Amigos meus Que vocês querem que eu trolle Aqui, tá bom? Lembrando Se vocês curtirem A gente pode fazer de outras versões A gente pode, sei lá Fazer do Hug Entre outros, entendeu? Então, deixa o likezão aí Comenta aí no emoji detezinho E eles só vão descobrir Que foi trollado Depois que esse vídeo sair Beleza? Então é isso Valeu, falou e foi Olha só, família Hoje estamos aqui Para jogar em Minecraft com vocês Mas, dessa vez Eu vou tentar trollar o meu amigo Simplesmente Eu adicionei aqui no Minecraft Um super Meio que celular hacker, galera Que eu consigo ter Alguns poderes Como, por exemplo Aqui, utilizar Meio que nada mais Nada menos Do que o próprio X-Ray, galera Olha só que bacana Sem contar que eu também Posso meio que controlar Meio que o meu tempo Se eu quiser, ó Por exemplo Se eu quiser que comece a chover Aqui, ó Uma chuva totalmente de raio Meio que começa a chover E tudo mais, tá ligado? E fica muito perigoso O Minecraft Por exemplo Se eu chegar aqui, ó E quiser que Meio que do nada Spawne aqui Uma TNT Exatamente aqui No local onde eu tô Meio que vai explodir Uma TNT aqui E é basicamente isso Que a gente vai fazer Hoje no Minecraft Tentar trollar o nosso amigo Utilizando um celular hacker Galera, olha só O Kiki Ele já tá aqui no servidor Se eu apertar tab Olha ali Ele tá jogando comigo Eu tô mutado aqui Mas eu vou desmutar E eu vou começar o vídeo Meio que fingindo No caso começar o vídeo Porque eu já comecei, ó E ele tá pegando até madeira, né? Deixa eu chegar aqui, ó Calma Vou desmutar 3, 2, 1 E... Ah, lembrando Gente, não desmutei ainda não Mas se liga Eu já tô com meu celular E eu já comprei Meio que todos os aplicativos Que eu precisava E pra comprar A gente precisa de esmeralda Entendeu? Mas tudo bem, ó Vai 1, 2, 3 E desmutei Ô, Kiki Ô, Kiki Meu parceirinho Olha só Simplesmente, cara Fala, meu querido Fala Eu hoje tenho um presente pra você Ó, eu consegui aqui Dois celulares Um aqui já tá com o meu nome Então ele significa Que ele já é meu E o outro Ele pode ser seu, meu parceiro E esse celular aqui É um celular mágico, Kiki Dá uma olhada aí, meu parceirinho Mano, que celular top! Exatamente Ó, e o mais legal de tudo, Kiki É que a gente pode comprar Meio que aplicativos nele Entendeu? Por exemplo, Kiki Se eu quiser tirar uma foto sua aqui Meu parceiro, ó Ó, ó, ó Eu consigo tirar uma foto aqui sua Entendeu? Ó, ó Vai um pouquinho Isso, fica aí Ah, não, muita beleza Muita beleza Não precisa não Muita beleza Tirei uma foto Tirei uma foto aqui, meu parceiro Mano, o que é isso, velho? É, não ficou nem salvo na galerinha Que vídeo tão feio que você é Mas basicamente, ó, Kiki Tem como a gente fazer Algumas coisas bacanas Só que pra isso, Kiki Pra gente comprar Meio que aplicativos A gente precisa de internet Então, pega teu celular aí, ó E clica aqui, ó Pra meio que Aparecer Connected aí pra você Vê se apareceu Tipo, Connected É O pai tá roteando aqui 4G 10G, 10G, 10G Fechou, filho, ó Só que aí que tá Aqui, ó Vamos lá, meu parceirinho Dá uma olhada aí Entra nos seus settings aí, ó Nos seus settings E tudo mais Tem como você comprar aplicativos Só que pra isso Você vai precisar de Meio que Dinheiro, né? E o único jeito Da gente conseguir dinheiro aqui É pegando Esmeralda Então, hoje A nossa missão É conseguir pegar Esmeralda E qual que é o melhor jeito De pegar Esmeralda No Minecraft, Kiki? Quero ver se você Inteligente, meu parceiro Hum... Ó, o Village Ele troca Esmeralda Exatamente Então a gente tem que fazer Aqui as missões Dos Villages E tudo mais Mas, Kiki, ó Eu quero te desafiar Você antes Aqui nessa parada Eu quero ver Se você consegue vencer Esse Iron Goal Fraquinho aqui, ó E um soco só Vai lá, vai lá, vai lá Quero ver E um soco só? E um soco só Quero ver se é bom mesmo, filho Vai lá, vai lá Dá um soco no ele aí Quero ver se é bom Meu Deus do céu Que vergonha, Kiki Você é um fracote, cara Você literalmente É um fracote, Kiki, ó Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar aqui pra você Como que se faz, entendeu? Porque é Assim, o pai aqui Ele é forte, né? O pai aqui Ele é muito forte E eu vou mostrar pra você Kiki, ó Ai, ai, ai Habilidades Duvida, Kiki? Se eu matar ali um tapa aqui Você me dá Dezão no PIX É impossível Não, não, não Tá doido? Tá doido? Isso não é impossível Se eu perder Se eu não conseguir matar Eu te dou dezão E aí? Não, mas vai que você tá Com poção de força aí Claro Mano Kiki, como que eu tô Com poção de força? A única coisa que eu tenho aqui É um celular e pão E mais tipo Headstone aqui E também meio que Tá, então eu quero ver Eu quero ver, então Vai, dá um donso pro dele aí Eu vou te ensinar, viu? Olha só Você é muito fraco, cara Tá me devendo dezão no PIX Eu falei tão leve É mentira Quem falou mentiu Quem falou mentiu Tá, então Kiki Vamos fazer a seguinte coisa Mano Ó, vamos tentar Meio que conseguir fazer Aqui as missões Eu tô vendo que tem um village aqui Que ele troca Meio que droca Troca, na verdade Beterraba Por uma esmeralda A gente já teria meio que Um pouquinho de dinheiro, né? Tá, eu vou fazer Algumas missões aqui E encontro você já já Galera, mutei Demorou Agora a gente vai começar Aqui a trollagem E tudo mais Ó, a primeira trollagem Que eu vou fazer aqui com o Kiki É a seguinte coisa, ó Se liga Eu primeiramente Vou me dar resistência Infinita nessa parada aqui, né? Porque pode acontecer Meio que Enquanto eu estiver trolando ele Algum bicho aparecer E querer matar a gente, né? Então Eu vou colocar aqui, ó Meio que um poder Pra gente De regeneração, ó Deixa eu ver aqui O que eu posso colocar Resistência aqui, galera Resistência E vou colocar Meio que no time aqui, ó Infinito E o level máximo Ok, ó Agora eu tô com força máxima E meio que resistência máxima, galera Bom, mas o mais legal de tudo Meio que um dos aplicativos mais tops Que a gente tem aqui Hacker É literalmente Esse aqui, galera Ó, que é uma TNT, ó E isso aqui, galera Permite eu meio que escolher O tamanho da TNT Que eu quero que exploda, né? Por exemplo Se eu colocar aqui Uma explosão De 30 blocos E tudo mais Vai acontecer, entendeu? Mas pra isso Eu tenho que vir aqui, ó E deixa eu tentar ver Onde que o Kiki tá, galera Era pra... Ó, dá pra ver O Kiki tá aqui, ó Beleza Eu posso marcar aqui E vou mandar uma explosão Ó, se liga 3, 2, 1 e... Ué? Vou desmutar Tem que ir pra aqui Nessa... Voltei, Kiki Voltei, meu parceirinho Meu Deus do céu, cara Tá, ó Eu já consegui aqui Algumas esmeraldas E já comprei aqui Um aplicativo O que aconteceu aí, Kiki? O que você tá falando aí? Ah, eu acho que spawnou Um creep atrás de mim Na hora que eu tava mexendo Aqui na crafting table Aqui, nem vi É sério? Meu Deus Tá, eu vou pegar um pouquinho De madeira aqui E tudo mais, fechou? Galera, eu mutei de novo Demorou, demorou Galera, se liga Eu vou aumentar aqui, ó A explosão no máximo Vou agora colocar meio que... É... Fire e dano também Porque a primeira vez Foi só pra dar um susto, né? Então vamos lá, ó Calma, eu venho aqui Onde ele tá Beleza, ó Calma, calma Ele tá fugindo do mapa Ele tá meio que parado, ó Beleza? Eu vou colocar mais ou menos Aqui e spawn Ai, não deu certo, menino Calma Seleciona aqui Calma Foi Será que explodiu? Calma Galera Meu que... Ai, caraca Tá explodindo em mim, mano Nossa, por sorte Meu que... Eu não sei porquê Mas explodiu em mim Ai, você tá de sacanagem Ô, Kiki É... Cara, eu não sei o que que tá acontecendo não Mas eu tô achando que tá caindo aqui Umas explosões do céu Olha o que que aconteceu aqui, cara Meteoro? É, meteoro Olha aqui Eu tava paradão aqui E de repente caiu um meteoro aqui, velho Meu Deus Caraca Ah, não Pegaram fogo O que que foi, cara? Ô, Paulinho Você não falou que tinha colocado o mod de meteoro aqui, não É, na verdade Nem eu sabia, Kiki Mas tudo bem assim Acontece assim Meio que nas melhores famílias, entendeu? Acontece assim, entendeu? Meu Deus do céu, velho Eita, lasqueira Notei, notei Deu certo, deu certo O que que foi, Kiki? O que que foi? O que que foi? Não, mano Caiu, ó Não foi o meteoro aqui Foi o... Foi o quê? Foi um planeta que caiu aqui Porque, mano Olha essa explosão aqui Tô falando pra você O que que tá acontecendo Umas paradas difíceis Diferente aí Mas tá Eu vou voltar aqui, ó Pro meu plano E tudo mais aqui De conseguir meio que mais item, né? Galera, eu mudei de novo Não, se o foco era Se o foco era pra não morrer, filho Dá pra escutar ele Já tá sendo impossível E tudo mais Mas eu tô mutado Se liga, gente O meu objetivo agora Vai ser um pouquinho diferente Eu vou utilizar aqui, ó Outro poder Eu vou utilizar aqui agora O poder de magia Galera Esse poder de magia aqui, ó Eu consigo meio que aplicar Tanto Meio que A efeito negativo Como positivo Ou como neutro, né? Mas, como vocês já viram Eu já dei resistência Pra minha infinita E força infinita Mas Eu vou começar a trollar ele E matar ele No invisibilidade Galera, ó É só eu vir aqui no neutra, né? E tudo mais Eu venho aqui, ó Invisibilidade Eu vou colocar aqui, ó A minha invisibilidade Meio que no level 10 E vou colocar aqui por Meio que É... Infinito Vai Um, dois, três E apliquei Beleza? Ó Tô invisível Vai Três, dois, um Ok, aqui Seguinte, velho Já consegui aqui mais um item E eu percebi Que tem uma parada aí Que dá pra gente comprar de graça, velho Não precisa gastar esmeralda O quê? Dá uma olhada aí, meu parceirinho E tudo mais Assim, ó Tem um Um aplicativo aí Mas você precisa estar com a internet Pra funcionar Tem que estar lá perto daquele item Que eu coloquei lá no chão É, né? Olha aí Você tá falando de aplicativo aí Mas eu tô ligado Eu tô ligado Que você tá usando Tinder aí É... O aplicativo que tem aqui Que é de graça, Kiki Ele é zero Ó, você pode comprar E adicionar contatos Então, eu comprei aqui, ó E eu vou tentar meio que adicionar O seu contato aqui, cara Ó, vamos lá Contatos Como que é teu nick mesmo? É Kiki... Vou botar aqui que lindo, maravilhoso Não tem problema não Sai fora, cara, ó Adicionei aqui, ó E tudo mais, gente Olha isso, que bacana Aparece aqui, ó O contato do Kiki, velho Mutei Vou matar ele agora Polinho, polinho Vou desmontar Oi, Kiki O que foi? Vem cá, vem cá, vem cá Onde você tá? Onde você tá, Kiki? Tô morto, tô morto Tô morto Vem cá, vem cá, vem cá Você morreu pra quê? Mano, tá bugado esse jogo aqui, velho O que que foi? Eu tô morrendo Esse sino aqui Tá, tem vida esse sino aqui? Toda vez que eu toco no sino Eu morro Eu não sei não Ah, velho Então não toca no sino, né, besta? Larga de ser bobo Não, mãe, eu não tô Não é o sino Tá invisível? Cara, como que eu tô invisível aqui? Que eu tô pegando o item, mano E como que eu conseguiria ficar invisível Se a gente acabou de entrar no mapa? É verdade Mano, tá bugado esse bagulho aqui, hein Tá tendo mob Tá tendo mob aqui com super força invisível Tem que colocar o modo fantasma aqui nessa badaroscica? Claro que não, cara Larga de ser besta Ó, se liga Eu vou chegar onde você tá Só me fala onde você tá aí e tudo mais Tô aqui na... Cheguei, 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 cheguei Aqui, aqui, aqui Chamando todos os cornos Chamando todos os cornos Cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né, Kiki? Pelo amor de Deus, né? Que cara pilantra, velho Que cara pilantra Ó, mas olha aqui Se você ia ir nos contatos, Kiki Eu meio que tenho um contato aqui, ó É salvo de Kiki Será que eu consigo te mandar mensagem, velho? Isso é mó legal Manda aí, duvido Nossa, isso é louco, hein Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo te mandar uma mensagem aqui, velho Ia ser muito bacana Se eu conseguisse te mandar uma mensagem aqui Mas aparentemente Eu não consigo te mandar mensagem, cara Pelo menos Eu não sei ainda, ó Mano, o meu... O meu bateria aqui Ela tá quase descarregando Eu vou levar ali pra carregar, né? É bem facinho aqui É só você chegar aqui, ó E ver aqui Mas como que eu compro aplicativo aqui? Ué, cara Você precisa do dinheiro? Você já pegou esmeralda? Você já fez a compra de esmeralda? Aí eu coloquei de graça, um? Ah, não O primeiro só É só você clicar em boy ali, ó Vai lá, ó Abre aí, por exemplo, o celularzinho, entendeu? Vai lá em set Na verdade, story Ai contato aqui, ó Vai, comprei Isso, meu parceirinho Isso, ó Os outros ali tem os preços, tá vendo? Meu Deus Eu já consegui comprar a câmera Que é três ali, ó É bem de boa Foi só uma esmeraldinha ali, ó Daquele jeito E eu já consegui comprar aqui, entendeu? Aliás, eu vou mexer aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo aprender você É, meio que aprender A mandar mensagem pra você Galera, mutei, mutei É, eu consigo adicionar Eu adicionei seu nome de Paulinha aqui, né? Mas eu não consigo colocar o número Eu vou teleportar o Kiki pra 0, 0 Vou desmutar 1, 2, 3 e... Ô, Kiki, seguinte Eu tô tentando aqui, velho Mas eu não sei como que faz pra... Sei lá Pra conseguir fazer isso, tá ligado? Tipo, mandar assim a parada Eu não faço a mínima ideia não, mano Cadê você, guys? O que que foi? Eu vim pra baixo da terra do nada Pera aí, você vai morrer? Quase morri, né? Eu tô... Eu tô... Nem sei qual camada eu tô Eu tô na camada... Ih, rapaz Nem sei qual camada eu tô, não Mas eu tô bem... Eu tô bem pra baixo Como que eu aparei aqui? Aperta F3, né, besta? Larga de ser bobo Galera, eu muntei Eu vou levar ele pro nether Eu vou levar ele pro nether 5, velho Eu tô na camada 5 Como eu posso estar na camada 5? 1, 2, 3 e... Ó, tá... Eu não sei, Kiki Sei lá, velho Dá até PMI, cara Deve estar bugado aqui, ó Deixa eu ver aqui Qual outro aplicativo que eu tenho aqui, mano Ai, deixa eu ver aqui Beleza, beleza Aí, voltei, voltei, voltei Boa, 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 boa Tá aqui, ó, bonitão Tá, e aí O que a gente vai fazer agora? Precisa pegar mais esmeralda Se não for qualquer missão Cara, eu não sei, mano Eu tô mexendo aqui e tudo mais Mas, tipo assim Eu tô tranquilo aqui Tipo, mexendo Eu preciso pegar mais esmeralda Cadê você? Você sumiu de novo, Kiki? Cadê você? Não, o jogo tá bugado Nem... O que aconteceu? Nem vou me estressar mais Com esse jogo aqui, ô Paulinho O que aconteceu? Eu fui parar no Void De não sei como No Void? É, não tem nem buraco O que? Cara, faz o seguinte Me dá TP aí Que você tá... Você tá de sacanagem Galera, eu mutei E agora eu vou utilizar Nada mais, nada menos Do que o melhor aplicativo O X-Ray Tá, que eu vou meio que descobrir O que ele tá fazendo A gente vai ficar seguindo ele Vai, calma Um, dois, três e... Ô, Kiki Vamos fazer o seguinte, velho Vamos, sei lá Minerar, vai Me ajuda a minerar aí Porque a gente precisa pegar esmeralda Eu tenho uma chance Da gente encontrar meio que esmeralda Aí também, entendeu? Ai, caraca, velho O que eu posso fazer aqui, mano? Será que tem algum aplicativo Que a gente consegue Meio que encontrar Minério mais rápido aqui? Eu não sei, velho Ia ser bacana, né, mano? Não sei Já já... Teve algum aplicativo aí? Não sei Eu tô procurando aqui Algum aplicativo Mas é tipo assim A gente precisa de esmeralda Pra comprar o aplicativo, né, velho? Então, assim É difícil, né? Galera Mutei de novo E agora eu vou aplicar aqui, ó O X-Ray Três, dois, um E... Aqui, ó Apertei E vamos ver Eita, travou Galera, tô de X-Ray Beleza, beleza Mano, esse celular é muito bom E eu tô invisível também Calma, o Wink Eu tenho que encontrar ele, velho Onde será que ele tá? Dá pra ver os mobs e tudo Calma, deixa eu desativar aqui, ó O X-Ray do celular Calma Vou tentar encontrar ele Calma, vou desmontar Um, dois, três e... Cadê você aqui, Kiki? Tá te procurando? Ah, eu tô aqui numa caverna aqui Você tá numa caverna? É, tô pegando carvão aqui Mas não, Andy Me fala mais ou menos onde você tá Porque eu vou te ajudar, né? Ah, eu tô aqui num buraco Aqui, eu tô perto Eu tô perto da vila Eu tô perto da vila Uma caverna que se põe no perto da vila Aqui, ó Cadê? Subi Tô perto dos trigos aqui Na parte de cima da vila Tá bom Calma aí Tô tentando te achar, velho Não tô te achando, não Ah, tudo bem Já tô te vendo mais ou menos aqui Eu acho Tá me vendo? Aham, pode ir que eu te siga aqui Tá, relaxa, relaxa, relaxa Eu só preciso meio que Pegar algumas coisinhas aqui Galera, eu mutei O que que é isso, velho? A skin do Kiki Quando eu dou X-Ray aqui Ele tá... Ele tá de biquíni? Olha isso Eu fico invisível Ele tá de biquíni? Calma O que que tá de biquíni? Ok, galera Calma Eu vou voltar aqui E tudo mais Meio que pra cá Desmutar, na real Vai Um, dois, três E... Tá, ok Que é o seguinte É... Ok, né? Ok, 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 ok Calma E provavelmente Eu já tô meio que chegando aqui Calma aí Eu só vou desativar aqui Um aplicativo aqui Antes, pera Deixa eu desativar aqui Mutei Galera, eu vou desativar o X-Ray Calma Aí, ok, 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 ok Mano, eu não encontrei nenhum aplicativo não Que que eu encontrei só um aplicativo Que que faz chover na hora que eu quiser Tá ligado? Ah, é? Caraca Mas você comprou ele? Então Eu preciso comprar Mas eu não tenho esmeralda, né? Galera, eu mutei de novo A skin dele voltou normal Tá, deixa eu dar creio aqui Pra meio que... A minha... Beleza O village não quer mais falar comigo também Tá, ok, Kiki Eu não sei o que que tá acontecendo aqui não Mas tudo bem Ok, 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 ok Paulinho Que que foi, Kiki? Eu achei ouro Ok, deixa eu te fazer uma... Sério? Boa, boa Ó, deixa eu te fazer uma pergunta assim Não, 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 ouro, ouro, ouro Eu achei, tipo, modo de falar, né? Eu achei um village que ele troca 20 trigo por uma esmeralda, velho Ah, então, boa, boa, Kiki Boa, meu Deus do céu Boa, 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 filho Tá, ô, deixa eu te fazer uma pergunta assim, rapidão É... A tua skin tem outra camada? Ah, eu uso cueca, não sei onde você Não, é porque a minha não tem, entendeu? É só uma pergunta Ah, tá Não, a minha não tem, não Na verdade, eu botei um... Um negócio pra baixo aqui Porque eu tava andando muito assado, né? Aí eu, pra não ficar assado, coloquei um... Ah, era assim aí, pra não Não, era só uma dúvida, assim, que eu tinha e tudo mais Mas é nada demais, não é nada demais Tipo, bem de boa Fechou, fechou, fechou Ok, ok Tá, mano, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, então, velho Ai, 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 ai Tá, onde você tá? Fica parado aí que eu vou tentar te encontrar aqui, Kiki Rapidão aqui, né? Não, eu tô aqui Eu vou lá pegar o esmeralda aqui hoje aí e eu já te dou Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Cara, eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas, do nada, apareceu aqui uns monstros sinistros Ai, gigante correndo atrás de mim aqui, cara Meu Deus do céu Ai, me ajuda aqui, Kiki Me ajuda aqui, cara Meu Deus do céu, velho Olha ali, uns boizão Ele deu É uns boizão Esse problema não é meu Cadê? Deixa eu ver Tá ali do lado ali, dá uma olhada ali pra você ver É uns boizão louco, cara Ah, não tem nada aqui? Não tem? Acho que o Iron Goliath fritou eles aqui É, então, talvez o Iron Goliath tenha conseguido vencer ele aí Mano, que isso? Tem um... Era uns bichos tipo sinistrão, fio Sinistrão mesmo Ai, caraca, velho Tá, deixa eu ver Não, vou ficar esperto Vamos ficar esperto Porque esse mundo aqui, ó Não é um mundo normal não do Mine Porque tem muita coisa de vente Eita miséria Que... Nossa! Sabe? Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo, velho Invocaram Invocaram um monte de miojão aqui, velho Que isso, cara Um monte de buraco gigante Que isso, cara Mano Caraca, eu não sei o que tá acontecendo não, mano Mas sinistro esse negócio aí, Kiki Na moral mesmo, sinistro Caraca, do nada Olha isso Tô com o meu coração Boleio 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 É... Tudo bem, tudo bem, tudo bem É, Kiki, eu acho que eu vou fazer a seguinte coisa aqui, né Eu acho que, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se a gente conseguir meio que arrumar a esmeralda Eu volto aqui pra vocês Porque, realmente, é muito difícil Só que, primeiro, Kiki Eu queria te dizer uma coisa É que, simplesmente, os meus aplicativos aqui Eles já estavam, ao tempo todo, já ativados, meu parceiro Ah, não tava ativado, mas... Porque você não falou antes, então... Porque ele ficou pegando esmeralda do outro povo aqui É porque, Kiki Assim, como que eu posso dizer assim, né Digamos que... O mundo está para ser destruído Você foi trollado o tempo todo Era eu que estava te jogando pro Void Com o meu celular aqui de raio-x E, Kiki, eu descobri Com o poder de raio-x Que você está usando Um biquíni Por baixo desse seu skin É mentira Eu quero prova É mentira, meu Tudo bem Então a galera vai comentar aqui Mas, família Se você gostou desse vídeo aqui É onde a gente conseguiu utilizar E trollar o nosso amigo Utilizando aqui Um celular hack, entendeu Não esquece de deixar muito like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Olha só, família Eu quero saber se vocês estão preparados Para mais um vídeo de Eu secretamente trolleio meus amigos Com um mod de transformação Gente, porque hoje A gente vai pegar pesado Gente, eu convidei o meu amigo Miojão para jogar comigo Só que ele não conhece literalmente nada Dos novos monstros do Trevor Henderson E, basicamente, eu vou utilizar esse modzinho De conseguir me transformar em qualquer monstro Do Trevor Henderson Olha isso aqui, gente Milk walkerzão polado Consigo aqui, por exemplo Também, meio que Me transformar no long horse Entre outros monstros aqui Tá ligado? Tudo isso Para a gente trollar ele hoje Aqui no Minecraft, galera Então, se você achou a ideia desse vídeo Muito legal aqui E quer mais vídeo de trollagem Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E também, muito importante Vocês comentarem aqui embaixo O emoji do ETzinho Tá bom? Então, bora lá para o vídeo Porque provavelmente Ele já deve estar chegando aqui na cal Meu gel, seguinte, moço Hoje você tá aqui para me desafiar Veio que valendo 50 pilas Você acerta? Passeiro, mas com certeza eu aceito Eu quero ganhar esse 50, hein? O que eu tenho que fazer? Moleque, é o seguinte Meu gel Pegou uma batata Acertou Tu já ganhou já Ai, tu me dá 50 Tô brincando, rapaz Tô brincando Seguinte, meu gel Tava brincando Tá de dedo cruzado Você ferrou Olha só Basicamente, moço O desafio é o seguinte Aquele que conseguir primeiro O diamante Ganha Então tá valendo Tá valendo aqui Entendeu? Daquele jeito Vou pegar aqui meus itens Galera, enquanto isso Se você ainda não deixou o seu like Nesse videozão aqui Da morte mortífera Deixa o like aí, tá bom? Se inscreve aí no canal Para a gente estar alcançando A marca de 400 mil inscritos Vem fazer parte aqui Da nossa família, tá gente? Daquele naipe E também Eu tenho um desafio para vocês, gente Não é só eu e meu jogo Que vai estar participando de um desafio Mas vocês também Querem descer aqui embaixo Nos comentários E comentar o emoji Do ETzinho Mas então, porém Ô meu gel Não é tão simples assim A gente chegar aqui E dar-lhe um diamante Entendeu? Porque Esse mundo É um mundo Corrompido Pelos monstros Do Trevor Trevor Hanson Entendeu? Então fica ligeiro É isso que eu tô tentando te dizer Mas peraí Quem que é Trevor Hanson? Então Digamos assim Ô meu gel Que ele é um cara Que criou Meio que uns monstros Umas criaturas Diferenciadas Você lembra por exemplo Do Siren Head? Por exemplo? Ah não, velho Ah não, pô Você tá falando que se eu olhar Pro lado agora Pode ter uma cabeça Calma, calma Calma, calma Assim também não Eu acho Não sei, velho Eu coloquei um mod aqui Pode ser de que aconteça Assim essas coisinhas Entendeu? Pode ser assim, né? Pode ser Ó Basicamente Meu gel Tem vários monstros Não é só o Siren Head Não é só o Cartoon Cat Entendeu? Tem vários monstros Que são totalmente bizarros aqui Que podem aparecer Qualquer momento A qualquer momento Entendeu? Digamos assim Que esse cara Ele criou monstros poderosos Entendeu? E cada um tem um poder diferente Uma coisa diferente Então se você encontrar um Tente literalmente Apenas fugir Entendeu? É isso que eu tenho pra dizer pra você Meu gel Vamos falar o seguinte Moça A gente pode Começar a se ajudar Aqui Se você quiser Não vou te ajudar não O diamante vai ser meu Vai ser meu esse diamante Meu parceiro Eu já encontrei até pedra aqui já Ah meu gel Você sabe que eu já tô tipo Na camada 16 aqui já Descendo Então fica legenda Mas essa camada aí nem existe Que eu tô ligado Ó lógico que existe besta Você tá mentindo pra mim Tá mentindo Lógico que existe meu gel Larga de ser besta rapaz Você não pega a camada O diamante no 12 Você tá aqui do meu lado rapaz Você tá aqui do meu Tô vendo o negócio mexendo Aqui do meu Meu gel Eu não tô do seu lado não Eu não tô literalmente Do seu lado não Eu tô muito longe Pelo contrário Eu nem sei onde você tá Eu tô na vila Eu tenho uma caixa de leite Correndo atrás de mim É sério É sério que tem Meu gel Corre Ele não vai parar Ele não vai parar De correr atrás de você Literalmente O nome desse aí É Milky Walker Ô meu gel Ele é uma espécie De caixa de leite Que é um mutante Tá ligado Um monstro Tem um alien Na minha frente também Do alien Verso pedrador Meu Deus do céu Tá cheio de monstros Tá cheio de monstros Tá cheio de monstros Tem que tomar cuidado Meu gel A qualquer momento Pode aparecer esses monstros aí E peraí Mas isso deve ser bom Aqui né Porque se eu tô numa caverna Pegando aqui Caçando diamante Aqui né Opa Eu acho que eu acabei De encontrar ferro aqui Meu gel Se ferrou velho E simplesmente Você tá morrendo Pra esses monstros Significa Que Bom Eu estou na frente Né E tudo mais Significa isso Ou não né Vai que nasce um monstro Aí do seu lado Você não sabe Não vai Rapaz do céu Do nada apareceu Um xenomorfe drone Na minha frente Do Little Paul Aquele alien E tudo mais É Caraca Fio Você é doido Ah cara Eu tive que subir aqui Meu João Eu não encontrei Não onde eu tava Não velho Eu morri Eu morri Voltei pra vila Aqui Você morreu também Opa Então tá 0 a 0 ainda Vamos lá Como assim você morreu também Morreu Morreu também não Eu quero dizer Você morreu também No sentido de você Ter morrido Entendeu Que eu subi aqui só Mas relaxe 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 Opa Encontrei uma outra caverninha Aqui já Meu João Coitado Encontrou nada Encontrei ela primeiro Vi antes Então pode ficar Não tem nada aí dentro mesmo Pode ficar Não Fica pra tu Tu não falou que encontrou Não Você falou aqui Tudo mais Você falou Eu encontrei antes Mas não quer dizer Que eu encontrei Como assim Como assim Pera lá Como assim o que Como assim Eu não entendi Eu também não entendi Você não O cara me bugou Aqui Que isso Tá velho Tá Mano Eu tive que ir pro outro lado Aqui porque aqui Não tem caverna Nossa Tem uns lugares muito ruins Aqui meu João Que isso O desafio vai ser difícil Pelo amor de Deus Se tiver alguns cortes Por aí É porque Tá sendo difícil Realmente Da gente Encontrar diamante Aqui O que foi Fih O que foi Fih Então Sirene red Cabeça de lâmpada Cabeça de lâmpada Atrás de mim correram Cabeça de sirene Ah tá Porque o cabeça De lâmpada É o light red Red na verdade Meu Deus do céu Achei uma caverna Vou entrar nela Sirene red não entra aqui Você encontrou Encontrei Meu Deus do céu Então fica ligeiro Fica O sirene red Tá entrando Como assim Não faz nem sentido Fih Ele é um mob besta Você tá achando Que uma caverninha Vai parar ele Tá sacanagem Mas ele é gigante Ele é gigante Você tem que entender isso Mas daí Ele é um monstro Ele é um monstro Criado aqui Pelo Trevor Henderson Pelo amor de Deus Você acha que ele Arrega Você acha que ele arrega Ele não arrega não Não arrega não Tá ligado Pelo contrário Ele é anti-arregável Anti-arregável Entendeu Sai fora Sobe Meu João Onde você tá 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 Meu Deus Meu João Cadê você Eu tô dando fuga Você fica quieto Eu tô preocupado Aqui Tu não fala Quase dei fuga No Sirene Red Me matou Pilantra Morri de novo Nossa Meu João Você só vai morrer Pelo amor de Deus Desse jeito Sem diamante Sem diamante Nunca vou achar Se fosse De quem morre mais Aqui Pelo amor de Deus Eu já tinha perdido Faz tempo Se fosse Se fosse pra ver Quem morre Ia mais aqui Tá ligado Você iria morrer mais Entendeu Tá bom Tá meu João Tá bom Porque eu iria te matar Sem parar Eu não estou te matando Porque eu sou parceiro Cara Eu encontrei uma casinha aqui Meu João Que tá cheio de mob Tá ligado Cheio de monstro Aqui ó Com arma Se eu pegar essas armas aqui E aparecer meio que esse Sei lá o que Do Trevor Hanson Eu posso arrebentar eles aqui Entendeu Com o tiro aqui Toma Toma Tá vendo Meu João Tu tem que usar aqui A estratégia É o que lhe falta É o que lhe falta Entendeu Calma aí Ó Peguei o ouro Meu Deus do céu Vai pra vila Vai pra vila Meu João Só tá com encrenca Gente Que isso Só tá aparecendo Bush aqui pra mim Que isso Deve ser porque Ele ia ser um canhão Entendeu Só parece bush Pelo amor de Deus Calma aí gente Deixa eu ver Piadas Pera aí Mas não foi uma piada não Eu tô falando a verdade Paulinho piadas Tô falando a verdade Tô falando a verdade Aqui fi Qual foi Qual foi Qual foi Tá Ok 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 Tá lembrando meu João Como você disse aí ó Tem outros monstros Outros mobs E tudo mais né Mods também Meio que Sem ser Do Trevor Hanson né Que podem aparecer Meio que monstros Diferentes também Por exemplo O Xenomorph Que correu atrás de você aí Que é aquele alien E tudo mais Entendeu Calma aí velho Calma aí Que eu acho que eu encontrei Mais ferro aqui Tá ligado Mais ferro Então vai ser legal Acho uma caverna Aqui na redondeza Eu queria achar Uma aqui na redondeza Entendeu Pra tipo Ficar mais tranquila Mas não acho Ah é difícil Meu João Encontrar caverna Por aqui Tá ligado Ah não tem nada É bem dificinho Na verdade aqui Núse O que que foi Tem uma caixa Uma caixa Correndo atrás Não sei lá Um linguarudão Aqui Por que isso Como assim meu A gente tá doido O escorregador Pô Esse 3 slide Esse 3 slide Tá atrás de mim Ai caraca Sério Eita amigo Mas Ué Como que você falou Que você não sabia Então desses negócios De Trevor Hands aí Não mas esse eu conheço Pô Esse eu conheço Esse eu conheço Ai Esse aí também É do Trevor Esse aí também é do Trevor Ele é do Trevor Ah tá Eu não sabia Eu vi esses dias Esse aí Eu vi na interwebs Esse aí esses dias É rapaz Esse aí ele é top Viu Ele é top Cadê ele Cadê ele Não ele não é top não Ele é escorregador Não não Ele é um metamorfo Na verdade Não pô Ele é escorregador Tá bom meu João Então ele é escorregador Você ganhou Perdi Perdi O pai é inteligente Eu sou estudado No assunto Entendeu Formado Trevor Hands Só me deu até um visto Aqui De Maluquismo Ah é Então fala Então fala Outro monstro aí Que O Trevor Hands Tem Quero ver se é bom mesmo Fala esse 3 slide Salve Além desse slide Besta Ah fala outro monstro Exatamente Cadê o 3 slide Você matou ele Ah sim Matei Pô Matei Na verdade Justamente esse 3 slide Eu matei ele Porque você falou Pô matar Eu matei Entendeu Tudo bem Então é menos um Sim Tem um dragão de três cabeças voando Tem outro monstro do Trevor Henderson Dragão de três cabeças Não queria te falar nada não, mas eu acho que não existe Meio que dragão de três cabeças do Trevor Henderson não Ah, mas se não existe Por que eu tô vendo um voando aqui na minha frente agora? Sério? Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Tô atacando bola de poder Cara, Miojão Nossa, a bola larga o meu PC, velho Cara, eu não tô entendendo isso não, velho Pra ser sincero assim, tá ligado? O Miojão literalmente Tá encontrando uns monstros diferentasso, velho Eu só encontrei enxenomorfe até agora, velho Foi o único Tá com fogo Foi o único assim que eu encontrei assim, tá ligado? Miojão, mais diferente assim, tudo mais, velho Tá, mas mano Mano, tem um dragão aqui Então, coidei, você é doido Vai ficar aí, mano Ah, velho, eu vou desistir desse jeito Eu não vou conseguir pegar Ah lá, velho Vou conseguir pegar Não vou conseguir pegar diamante não, velho Qual foi, Miojão? Relaxa, mano Relaxa Você consegue Se você continuar Mano, como que é o dragão? Me explica Amarelo, pô Três cabeças Amarelo Solta fogo Solta raio Solta bola Raio Miojão, eu acho que esse é o Kingdora, velho King King o quê? É aquele Aquela Kaiju que batalha contra o Godzilla, sabe? Ah, sim Agora eu sei, sim Meu Deus, peraí Eu coloquei mod de coisa aqui também Caraca, Miojão Ah, não tá mais voando, não Sumiu Vou tirar TP Barra TP Miojo, cadê? Sai fora, pô Ele tava voando aqui e sumiu Foi embora Ah, velho Ó, Miojão Mas não querendo falar que a competição está quase assim Mas olha o que eu já tenho aqui Ó, 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 ó Significa que eu já desci lá embaixo Já peguei aqui meio que Nada mais, nada menos do que uma redstone Né mesmo? É, isso não importa nada O que adianta você descer lá embaixo Pegar uma redstone e pegar um diamante? Mas eu peguei um ouro também Mas você pegou o quê por enquanto aqui? Tu tem o quê? Tu tem o quê? Toma aqui Tá, tu ganhou Tu ganhou Tu ganhou Tu tá na frente mesmo Tu tá lá Olha isso aqui Olha isso aqui também que eu tenho Toma Tá vendo? Meu Deus, Miojão Toma esse outro aqui então, pô Toma esse outro aqui então, ó Fica pra trás aí, fi Fica pra trás aí, fi Porque... Pra trás do caramba, irmão Quanto que você tem pra cá agora, pô Tu já tá morrendo Passa tudo, pô Passa... Tu já tá morrendo pros monstros, cara Imagina agora que morreu mais pra mim aqui ainda Ah, Miojão Ah, me respeita, cara Deixa eu voltar aqui, gente Vamos voltar aqui pra mineração aqui do Liropaula Que tá valendo cinquentão, hein Só que aí que tá, Miojão Ó, tá valendo cinquenta, né Então se você ganhar, você ganha cinquenta Ou seja, se eu ganhar... Você não ganha nada Eu ganho cinquenta, vi Sai fora, ué Então tá, você ganha cinquenta é de você mesmo Não, de você Você falou que você aceitava, qual foi? Ah, tá regando, tá regando Aí tu tá se confundindo nas palavras, amigão Pera lá, pera lá Eu acho justo, né, gente Eu acho justo aqui, né Pô, se eu vou dar, mano, cinquentão ali pro cara Né, nada melhor que, tipo Ele me dá cinquentão também se eu ganhar aqui, ó O que que tem a ver, entendeu? Assim, eu acho ultra justo, na verdade Não, não, não Tu foi longe agora, pô Tu foi longe demais Que longe, cara Larga de ser besta Longe, eu fui longe, 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 longe Tá doido, filho Tá doido Não, pera Isso aqui não é um cachorro, não É isso O que que foi? Nossa senhora Que bicho feio Sorte que... O que que foi, meu? Ih, não consegue subir, bichão Bicho feio Que bicho? Fala comigo Eu não sei, pô É um cachorro com boi, com bode Com... Com a... Com mosquito voando aqui, ó Ai! Meu Deus Meu Deus, relaxa Ele não é agressivo Ele não é agressivo Relaxa, relaxa Ele é o Big Charlie, pô Eu acho Ah, sim Agora eu sei qual que é Agora que você falou, oi Caraca, filho Deve ser ele, na verdade Ele não é agressivo não, meu João Relaxa, filho Ele não vai te atacar, não Ele é tranquilo Não é não, pô Não é não, é tranquilo Ele é tranquilo Ele é tranquilo Confia, confia, confia Ele é tranquilão aqui Ele é... Ele é suave, assim, na boa Na dele, assim, tá ligado Ele só é, tipo, agressivo Com quem ataca ele, tá ligado Aí ele se torna Meio que agressivo, assim Tudo mais Mas, tipo assim Só acontece se você Bater nele, tá ligado Então pode ficar tranquilo Mas nem releio nele Então tá tranquilo, aí É, então Então ele não vai te atacar Eu falei pra você Então pode ficar tranquilo Perto dele, aí Aliás, pelo contrário, tá bobo Ele pode até te ajudar Se você ficar, tipo, perto dele Porque... Ah, não Mas fica tranquilo Não chego perto, não O tamanho de mosca Aquele bicho tinha, pô Ah, Luke Eu já não gosto muito de mosca É, aí eu já tô contigo nessa aí, cara Aí eu já tô contigo nessa aí Pode ficar tranquilo Que aí eu já tô contigo nessa aí, vai Tá, meujão Seguinte Tem um monstro Que eu também não falei pra você Do Trevor Haines Que ele se chama Long Horse Ele é uma criatura Que, bom Ele sabe quando vai acontecer Por exemplo É um cavalo longo É É tipo isso, tá ligado Ele sabe quando vai acontecer Um desastre natural, entendeu É tipo isso Ué O quê? Calma aí O que que tem a ver? Ó, então significa Que vai acontecer alguma coisa de ruim Se ele estiver aqui, tá ligado? Tipo, se ele aparecer assim Então, mano Fica ligeiro Ele é do bem Tá ligado? É, eu tô vendo É um cavalo, relaxa Então, ele é do bem Mas não é um cavalo Ele é tipo um bicho Um esqueleto Com cara de cavalo É isso Ué, mas então Não é um cavalo Então não é horse Então não é longo Ué, rapaz Mas eu acabei de falar Que ele tem o nome de Cavalo Tu é besta? Tua cara de cavalo, é? Não, mas Ué, mas é independente Ué, se ele não tem perna de cavalo Não é cavalo Ah, beleza Então, se você não tem perna de humano Tu não é humano, né? É, aí tu tem um ponto Mas é cavalo Não é humano Nú O que que é isso? O que que foi? Tem um Um esqueleto com cara de cavalo alongado Ah, é ele, besta Meu Deus do céu Significa que vai acontecer alguma coisa de ruim Tipo um terremoto Ou então um tsunami Mas tá acontecendo Mas ele tá me batendo aqui, pô Tu falou que ele não atacava Mas ele não ataca Ele tá mentindo já, pô Ele não ataca Não, mas ele tá me atacando, pô Ele tá me atacando Não, não deve estar te atacando não, meu João O que que tá acontecendo? Me explica aí Ele tá me seguindo, pô Ele tá me batendo aqui, ó Então significa que deve ter alguma coisa Relaxa, eu cuido dele pra você Cadê ele? Relaxa, cadê ele? Cadê ele? Que eu pego ele aqui Teu pilantra, teu pilantra do caramba Saber de uma coisa, Paulinho Pegue cinquentão aí pra você Não vou me ajudar a você não, aí Tu é pilantra que mais, véi Tu é pilantra, pô Tu é pilantra Galera, trollamos mais um besta aqui, gente Pela bordel Pegamos aqui Tu não é amigo não, pô Tu não é amigo não, pô Isso aí é coisa que amigo não faz não, pô Amigo não faz isso aí não, pô Olha só, meu João Você acabou, moço, de ser trollado Aqui no Minecraft Amigo não faz isso aí não, pô Falou Ai, o cara só desconectou, véi Como foi? Acabou de ser trollado aqui no Eu Secretamente Fazia tempo que eu não trollava meio que o meu amigo aqui O meu João E eu aproveitei que ele não sabia muito sobre meio que o Trevor Henson Eu conhecia o Wester Slide, né E tudo mais, velho E aí a gente conseguiu trollar ele com eficiência Então, gente, se você gostou desse vídeo Não estava valendo 50 reais nunca Era só pra ele decidir meio que participar do vídeo, né Então, se você curtiu Deixa o like, se inscreve aqui no canal, gente Um forte abraço E não esquece de comentar o emoji do ETzinho Valeu, falou e fui